Alô, alô, alô Menina, você se foi e me deixou sozinho Lembro dos seus carinhos, começo a pensar Entro com meu cara e beijo, meu reto é a dor Teu coração me pergunta quando vai faltar Menina, você se foi e me deixou sozinho Lembro dos seus carinhos, começo a pensar Entro com meu cara e beijo, meu reto é a dor Meu coração me pergunta quando vai faltar Você é a balada que me faz feliz Pensando em você, nunca vai dormir Volte meu bem para eu não chorar Você é a balada que me faz feliz Pensando em você, nunca vai dormir Volte meu bem para eu não chorar Para eu não chorar Para eu não chorar Volte meu bem para eu não chorar Olá menor Olá menor Eu vou cantar uma música Daqui a pouco canto, canto com os grandes sucessos Mas agora eu faço feito uma coisa que me aconteceu aqui Lá na casa do Arnoldo Eu estava falando, conversando Aí tinha duas pessoas de Zé E ele fala diferente A voz dele é grave E cantando é a voz de criança E olha Aí o outro disse para o outro, né? Dois caras Aí um disse, não é porque ele tem duas vozes É uma para cantar E a outra para falar Mas é não, porque a minha voz é assim mesmo É a voz dada por Deus Pessoal, mime no alubixe Vem aqui a música Ele está transportadão, né? Quando a gente sente que o amor da gente já não quer a gente É que a gente sente que a saudade chega pra doer na gente Quando a gente sente que o amor da gente já não quer a gente É que a gente sente que a saudade chega pra doer na gente Ai, 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 ai Como dói na gente Se o amor da gente quer, a gente gosta, não gostar da gente Quando a gente sofre, quando a gente sente Se o amor da gente quer, a gente gosta, não gostar da gente Se o amor da gente quer, a gente gosta, não gosta Quando a gente sente que o amor da gente já não quer a gente É que a gente sente que a saudade chega pra doer a gente Quando a gente sente que o amor da gente já não quer a gente É que a gente sente que a saudade chega pra doer a gente Ai, 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 como dói pra gente Se o amor da gente quer, a gente gosta, não gosta da gente Quando a gente sente que o amor da gente já não quer a gente